Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, esse é mais um vídeo do canal Buscando a Meta e hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Vamos dar sequência à parte do dólar, vamos falar hoje da parte 3 do dólar, vamos falar hoje sobre swap cambial, o risco das operações do dólar. Antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque esse vídeo, para quem opera dólar no day trade, é muito importante mesmo. Então gente, vamos falar um pouquinho sobre swap cambial, tá bom? O que é o swap cambial? É uma forma que o Banco Central tem de gerar liquidez no mercado. Ele vende contratos futuros de dólar, tá? Garantindo para você e para algumas instituições que elas consigam comprar o dólar a um preço pré-determinado. Entendeu? Então você está gerando liquidez no mercado, ela garante para você um ponto de compra. E existe swap cambial inverso, ou seja, ela vai comprar contratos futuros de dólar, garantindo para instituições que querem vender o dólar, que vai ter alguém ali para poder comprar aqueles contratos. Então nada mais é do que uma forma de gerar liquidez no mercado. Ou ela vai comprar ou vender na forma de contratos futuros. Então se for um swap cambial, ela vai vender contratos. Swap cambial inverso, ela vai comprar esses contratos futuros. Ok? Tudo isso em um preço pré-determinado, tá? Para contratos, para os próximos vencimentos. Beleza? Até aí, tranquilo. Não tem dor de cabeça. Isso aí acontece toda segunda e quarta, de uma forma bem tranquila, bem harmônica com o mercado. O grande problema, o grande inimigo do trader é swap cambial à vista. Então você tem que aprender agora esse bizu que a gente vai dar aqui agora, essa dica, né? Esse pulo do gato, para você não ser pego nessa oscilação e para você poder aprender como se comportar quando o dólar estiver nesses patamares. Tá? Presta atenção nessa dica. Ok? Vou tirar agora aqui o meu rosto e vou mostrar para vocês um dia de swap cambial à vista e o que acontece no mercado financeiro. Bem, gente, como vocês já viram, como vocês já entenderam, o swap cambial, ele vende contratos futuros, próximos vencimentos. E no swap cambial à vista, o que ele faz? Ele vende à vista. Os contratos. Ele não vai fazer uma venda para o próximo mês, para daqui a três meses, quatro meses. Ele vai fazer a venda naquela hora e a mercado para conter o avanço da moeda, para conter grandes oscilações. Então, eu peguei esse dia 22, porque ele foi um dia monstruoso no dólar. Olha só. Olha só. Do fechamento do dia anterior até a máxima, tivemos uma oscilação de 4,61%. O dólar fez uma oscilação de 4,61%. Essa oscilação da moeda gerou um swap cambial à vista. Bem, tem gente que fala o seguinte. Ah, quando bater 3%, o Banco Central vai entrar. Quando bater 2,5% de alto, o Banco Central vai entrar. Quando bater 4% de alto, o Banco Central vai entrar. Gente, ninguém sabe quanto o Banco Central vai entrar. Ninguém sabe. O que você sabe é como você pode se blindar desse tipo de operação. Vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre isso? Então, quando o Banco Central faz uma rolagem, geralmente ele rola 15 mil a 30 mil contratos para próximos vencimentos. Quando ele faz isso à vista, ele vende esses 15 mil a 30 mil contratos à vista. Preste atenção nisso aqui. Estou no gráfico de 5 minutos. Tá bom? Olha o tamanho dessa barra de queda. Olha o tamanho dessa barra. E preste atenção nesse exemplo. Vamos supor que aqui, bem aqui, esse aqui é o ponto 1. Aqui, o ponto 2. E aqui embaixo, o ponto 3. 1, 2 e 3. Beleza? Então, temos aqui o ponto 1, 2 e 3. Pronto. Nesse ponto 1 aqui, tem alguém querendo comprar 5 mil contratos. Tá? Ao 919. No ponto 2, mais 5 mil. E no ponto 3, mais 5 mil contratos. Essa é a movimentação que eles querem fazer em cima desses pontos. Tá bom? Como isso aqui funciona? O swap cambial à vista. Quando o Banco Central chega e fala assim, olha cara, subiu demais o dólar. Vende à vista aí. Clica no botão vender a mercado. Tá? Quando o dólar bater lá 930, clica em vender a mercado e vende 15 mil contratos de dólar. Ou 30 mil contratos de dólar. Daqui até aqui, ele conseguiu só vender 5 mil. Como ele clicou em vender a mercado, vai vir mais uma queda para lamber mais 5 mil contratos aqui. Vai vir mais uma queda para lamber os outros 5 mil contratos aqui. Esse cara que comprou aqui no ponto 1, tá? Esse cara que comprou aqui no ponto 1, ele simplesmente vai perder naquela operação ali de swap 25 pontos. O rapaz que comprou aqui, né? Ou a moça que comprou aqui no ponto 2, tá perdendo 11 pontos. E o último, que entrou aqui embaixo, chegou a perder cerca de 7 pontos na operação. Mas foi um total de movimentação desde a ponta de abertura do swap até o final, tá? De 40 pontos. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. As oscilações de swap cambial à vista giram em torno, giram em torno de 30 a 45 pontos. Ok? 30 a 45 pontos. Então, em uma operação, em apenas uma única operação, tá? Esse aqui é um candle de um único candle de 5 minutos, gente. O gráfico fez de máxima até mínima 45 pontos. É muita coisa. Então, esse carinha que comprou, ele tomou uma aqui, ó, até a mínima, de mais de 30 pontos. Isso equivale a 300 reais por contrato na perda. E este aqui é o grande problema. Porque a pessoa está comprando. Ah, eu quero continuar porque está subindo. Vou continuar comprando. Vou continuar comprando. Entra o Banco Central. Pula o stop, tá? Isso aqui é a coisa mais comum do mundo. Pular stop, tá? Então, ele compra aqui e coloca um stopzinho de 5 pontos. E quando ele coloca esse stop, simplesmente, ele stop é pulado. E por que que é pulado? Agora vem a outra dica. Preste atenção. Stop Offset. Número de pontos ou valor financeiro que protegerão a execução do stop em caso de alta volatilidade no mercado. Esse aqui é o salvador da pátria. Este aqui é o salvador da pátria. Por quê? Ele vai, como a gente está no dólar, ele vai procurar por pontos, tá? Então, ele vai procurar aqui uma média para poder te estopar antes de qualquer outra coisa. Então, você vai ser estopado. O que que eu recomendo sempre para os meus alunos, para os meus amigos, é o seguinte. Em caso de você querer comprar o dólar, mesmo ele estando esticado, vem aqui e coloca um stop offset de 30. É muito mais seguro. Muito mais tranquilo. Vem aqui e coloca um stop offset de 30. E você garante que você vai receber o seu stop. E em caso de, mesmo assim, ele pular o seu stop, você entra em contato com o seu assessor, mostra tudo para ele e ele devolve toda a operação. Pelo menos na Bluestar, através do escritório aí, com o meu assessor, eu nunca tive uma dor de cabeça. Todos os meus assessores me ajudam de uma forma bem tranquila. Então, sempre que eu tive esses problemas de stop pular, em caso de swap cambial, ou alguma outra situação do mercado, eu tive meu valor financeiro devolvido. E isso aqui é o que garantiu. Nunca, jamais, em hipótese alguma, esteja com isso aqui em zero. Nunca, nunca. Então, sempre esteja com um bom stop offset calibrado quando você for comprar o dólar. Ok? Então, preste atenção nisso. Preste sempre atenção nisso. Então, quando o dólar estiver muito esticado, toma cuidado. Toma cuidado para você não ser pego em cima de uma grande oscilação de swap cambial à vista. Porque é à vista. Até executar o último contrato, ele não vai parar de cair. Ele vai continuar caindo. Tá bom? Então, toma cuidado. Essa dica que eu estou dando para vocês vale ouro. Ninguém me ensinou isso. Eu tive que bater muito a minha cabeça para poder aprender sobre riscos de swap cambial à vista. Ele serve para conter o avanço da moeda, protegendo, então, o valor do real, o valor da nossa moeda aqui no Brasil. E ele é feito sempre em grandes oscilações do mercado. Então, quando o dólar estiver muito esticado, toma cuidado. Toma cuidado para você não ser pego em cima de um swap cambial. Ok? Sempre cuidado. Tá bom? Então, esse aqui já pegou a gente de surpresa várias vezes, mas agora com essa dica que a gente está dando para vocês, tenho certeza que vocês não serão pegos de surpresa. Então, aqui, neste dia, quando ele veio aqui do fechamento até aqui em cima, fazendo esses 4,60% de alta, o Banco Central vai entrar quando bater 4%. 4% bateu aqui. Ele não entrou. Ah, quando bater 3% de alta. 3% de alta bateu aqui. E ele não entrou. Ah, é 3,5%. Gente, ninguém sabe quando vai entrar um swap. A gente sabe que existe uma grande chance do Banco Central entrar para intervir. Mas ninguém sabe quando isso realmente vai acontecer. Então, aqui, neste dia, aconteceu com 4,60% de alta no valor da moeda. E jogou a moeda cerca de 40 pontos para baixo. Então, quem comprou aqui em cima e o stop pulou, realmente perdeu muito dinheiro. Porque 40 pontos por contrato são R$ 400,00 por contrato de perda. Então, tomem cuidado, tá? Então, recapitulando. Swap cambial é a venda de contratos futuros de dólar para garantir compras. Então, você vai ter a possibilidade de comprar. Instituições terão a possibilidade de comprar. Porque o Banco Central já está vendendo esses contratos futuros. Swap cambial é o inverso. É o inverso dessa operação. Ele compra os contratos futuros de dólar garantindo para as instituições que elas vão ter para quem vender aqueles contratos. E o swap cambial à vista serve para conter de maneira imediata, de maneira realmente agressiva, o avanço do dólar. Então, tomem cuidado. Porque esse é o risco. Já teve ocasiões do Banco Central entrar três vezes, três vezes, de maneira simultânea em swap cambial para poder conter o avanço da moeda. Então, entrou uma vez, joga 30 pontos para baixo. O preço respirou, entrou mais uma. Depois o preço respirou, entrou mais outra. Tudo para poder conter o avanço da moeda. Então, não fique assim, entrou uma vez, não vai entrar de novo. Pode entrar uma, pode entrar duas. Eu já vi entrar três vezes swap cambial quando o dólar estava batendo lá nos 5,90. Tá bom? E meados de 2020 na alta do Covid. Então, não ache que isso não vai acontecer novamente. Isso pode acontecer. Tome cuidado. Se proteja, o Stop Offset é o teu salvador da pátria. Então, no mínimo, Stop Offset calibrado em 30. Beleza? Então, gente, esse vídeo realmente é muito importante para você que quer operar dólar. Você tem que botar isso na cabeça. Tem que entender. Se esse vídeo fez diferença para você, se ele te ajudou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mostre esse vídeo para um outro amigo seu. Olha, sabe aquilo que aconteceu no dólar? Aqui do FunSwap Cambial à Vista. Olha, assiste esse vídeo aqui. O nosso canal serve para isso. Para mostrar para você como você pode ganhar dinheiro e se blindar das suas perdas. De forma clara e objetiva. Tá bom? Esse foi mais um vídeo do canal Buscando a Meta. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.